Vídeozão de hoje, galera, o ProLife 21. Estamos aqui com o Cobalt LTZ, isso mesmo, galera. E hoje nós vamos conhecer esse carro em detalhes, cara. Isso aí, esse carro que promete um espaço interno muito maneiro e uma mala também gigantesca. Vocês vão ver tudo nesse vídeozão aqui no canal ProLife 21. Tem essa roda aí de liga de 15 polegadas, né, cara? São 15 polegadas essa roda. Bonita, hein, galera? Bonita, hein? Vem dessa versão também, né, que é a versão LTZ. Vamos começar aqui pela mala, então, cara. Essa mala são 563 litros. É uma mala grande, mas ProLife, por que ela tá assim? Porque essa unidade aqui, ela tem GNV, que é uma coisa muito natural aqui no Rio de Janeiro, tá, galera? E eu já vi que em outros estados, isso não é uma coisa assim, não é uma prática normal. Já aqui no Rio de Janeiro, é meio que normal todos os carros aí hoje em dia ter GNV, tá bom? Uma questão de economia aí, a galera acaba optando por colocar GNV, que é Gás Veicular Natural, tá bom? É a sigla, beleza? Então, tem aí, ó, mesmo com GNV, que é o de 16, tá, 16, ainda tem um espaço aqui muito maneiro. Ele aqui, galera, esse acabamento aqui em cima não tem nada, tá? Na verdade, não tem nada de acabamento aqui. Esse aqui é aquele pescocinho, tá? Pescocinho de ganso, né, que ele entra lá pra dentro da mala, tá bom? Não é o braço implantográfico, mas a mala dele tem uma medida muito boa. Bom, vocês já sabem o que eu quero ver, né, cara? O que eu quero ver é o banco traseiro dele, como é que fica. Eu já regulei, na verdade, eu já regulei o banco aqui dianteiro pra mim, tá? Já tá reguladinho aqui pra mim. E agora nós vamos ver lá atrás. Mas antes, vamos ver o motorzinho dele, como é o motor desse Cobalt, que é 1.8, rapazes, é 1.8. Esse aqui é o motor do Cobalt, 1.8, 106 cavalos na gasolina e no etanol são 108 cavalos. E aí? Muita gente fala, é 1.8. Mas pro Life, 1.8, cara, poucos cavalos assim, será que dá conta? Isso eu vou mostrar pra vocês na prática. Isso nós vamos ver, na verdade, na prática, lá dentro, pilotando o Cobalt, tá bom? Aqui em cima não tem manta, tá? Não tem manta. Ali atrás tem uma manta assim, beleza? E esses faróis escurecidos aqui é dessa versão LTZ e a lanterna também, essa lanterna cristal escurecida também é dessa versão LTZ. Aqui 1.8, Cobalt LTZ. E aí, vocês estão preparados pra andar nele? Eu tô preparado. Só vamos conferir agora o espaço interno traseiro do Cobalt, que eu acho que é um espaço bom, cara. Vamos ver, vamos conferir isso agora. E vocês vão ver se eu com 1,95 vou ficar tranquilo lá atrás. Vamos lá, já tá regulado aqui pra mim na frente, tá bom? E agora a gente vai ver aqui atrás como é que eu fico. Vamos lá, então. Bom, já é uma coisa que me agradou, cara, porque aparentemente é grande, tá? Aparentemente é grande. Vamos ver aqui, tá reguladinho lá pra mim. E é, galera, olha só. Eu não tô, eu não tô, deixa eu abrir a porta aqui pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Meu pé não tá batendo, tá? Meu joelho aqui não tá batendo no banco, no tecido aqui, ó. Tô indo tranquilo, tá? Não tá aquela coisa, ah, 100% no espação. Mas pra mim, cara, que tem 1,95, irmão, é difícil achar carro que sobra esse espaço aqui até, dois dedos, ó. Dois dedos. Então, eu achei bom. Aqui tem uma luzinha de cortesia, aqui tem um negocinho, a alcinha, tá bom? Tem a alcinha aqui pros três, na verdade. Se eu não tem, pro motorista. Já aqui no banco, só tem dois apoios de cabeça, não tem um central. E também não tem cinto de três pontos pra quem vai no meio, só que pra quem vai nas beiradas, tá bom? Questão de acabamento aqui de trás desse carro aqui. Aqui é plástico, tudo plástico, tá? Tudo plástico. E ele tem esse tecido aqui que eu gostei, cara. Ficou uma coisa bonita. E esse cromado também aqui da maçaneta, que eu curti bastante. Ficou uma coisa bem harmônica aqui. Vidro elétrico aqui, pelo que eu tô vendo já, é um one touch, é um toque pra subir e descer, será? Bom, a gente vai conferir agora lá na frente do Cobalt 1.8. Vamos ver como é na prática esse carro aqui. Preparados? Vamos lá então, rapaziada, é isso. Estamos aqui a bordo do Cobalt 1.8. E aí, ProLife? Esse motor, cara, ele responde bem? Esse cavalo que ele tem, 106 na gasolina, 108 no álcool, responde bem pro tamanho do carro? Eu vou falar isso pra vocês já, já, cara. O design do Cobalt é uma coisa que agrada uns e outros não, tá? O design do Cobalt é um pouco meio lá, meio cá. Tem uma galera que gosta e tem uma galera que não gosta, tá bom? A questão daqui de dentro, do design daqui de dentro, ele me agrada, tá? Ele me agrada. O espaço ali traseiro eu gostei bastante, cara. Não é em qualquer carro que eu me dou bem lá atrás, eu com o 95. Aqui na frente, posição de dirigir, tá confortável, ele tem a regulagem de altura do volante, tá? Não tem de profundidade, mas tem de altura, tá bom? Isso aí já resolve muito, você consegue achar uma posição pra dirigir boa aqui no Cobalt, né? O vidro do Cobalt, ele é bem lá pra trás também, que dá uma sensação assim de amplitude boa, tá? Dá uma sensação de amplitude boa. Ele tem vidro, trava, retrovisor elétrico, é completinho, tá? Completinho, galera. E o ar-condicionado dele tá aqui, ó, gelando. Daqui a pouco a gente vai fazer aquele teste do vento, do ar-condicionado. E aí, será que é barulhento o vento? Na velocidade 4, na velocidade 3, 2, enfim. E isso vocês vão ver agora. Aqui tem um botãozinho pra abrir a mala lá atrás, tá bom? Tem um botãozinho pra abrir a mala, tem a trava elétrica aqui, ó. Você consegue travar e destravar tudo por aqui. Botão de alerta é aqui na frente, tá? Quer dizer, o design dele... Vamos deixar o amigão sair. O design dele eu gostei, cara. Tem airbag também. Tem ABS, tá? No freio tem ABS, que é o sistema de antitravamento. Aqui na porta é tudo plástico, tá? Mas tem esse tecido aqui, que nem lá atrás também. Tem esse tecido aqui. Então é uma coisa... Dá um aspecto maneiro pro carro, tá? E o painel é todo cheio de plástico, tá? Todo cheio de plástico. Conta com essa multimídia aqui que dá uma... Dá uma melhorada, assim, no visual. Uma multimídia em qualquer carro, né, cara? Dá um tchan, mas fica maneiro. Fica maneiro. Aqui abaixo tem uns botões do ar-condicionado, né? Aqui tem um porta-objeto. E aqui é tudo muito bem, galera. Muito bem encapado, tá? Muito bem... Não tem nada, assim, de lata, de ferro aparecendo, tá bom? Tem três porta-copos aqui. Freio de mão é bem encapado também. Quer dizer, aqui o console do Cobalt é show de bola. Painel do Cobalt Pro Life. É, fala pra gente. É um painel que também tinha no Onix, né, cara? Um Onix de primeira geração. Tinha esse painel. Agora que o Onix mudou o painel, né? É um painel que é... Tem um contagiros aqui grande. E tem um velocímetro em digital. Também tem em digital ali o combustível, marca-odômetro, marca-hora. É um painel simples de leitura e bacana. Mas eu prefiro ainda assim o... Com o velocímetro ali. É analógico mesmo, né, cara? Com o pontinho ali. Eu prefiro. É minha opinião, tá bom? Mas é bem agradável, cara. O espaço aqui de dentro. E outra coisa que a GM faz bem feita, né, cara? A questão de suspensão. A questão de suspensão desse carro é uma suspensão que eu já vi. Que é bem... Bem confortável. Bem visando em conforto. É... Não tem jeito, né, galera? GM, né? A questão de suspensão. Vectra, Astra. Estão aí pra isso, né? E aí, ó. Ó o motorzinho aí. Vamos falar um pouquinho do motor? Ó. Galera, é um motorzinho que eu percebi o quê? Andando com ele aqui. É um motor, cara, que ele em baixa... Ele não pode ter muito cavalo. Mas em baixa você sente o torque dele. Ele em baixa com dois mil e poucos giros, ó. Ó. Ele já te responde, galera. Então, é bom. É um motorzinho que é assim... Ah, galera... Não. A marcha é a primeira dele. Estica bastante. Ó, vou jogar a primeira dele aqui pra vocês verem, tá? A primeira dele, ó. Ó. Estica, ó. Ó, vai esticando. Quarenta e pouco, vai estica. É um motor elástico, né, cara? É um motor elástico e que tem fôlego. Então, cara, ela vai falar... Pô, vai fazer um pouco de cavalos. Mas pra cidade e até uma estrada, ele vai sem dificuldade nenhuma. Creio que até na estrada ele mantém um giro lá embaixo que dá mais conforto aqui pra dentro. Que não fica subindo muito ruído de motor, né? Quer dizer, é um motorzinho que eu gostei, eu achei bastante elástico. E a questão de economia pro life. Galera, faz... Ó, até cantou pneu de leve, cara. Nem esforcei muito, hein? Ele cantou pneu, hein? Cantando pneu é nem desforçado, hein, rapaz? É, parceiro. Pra quem quiser saber, o Cobalt, ele tem mil cento e trinta e poucos quilos. Quer dizer, é um pouquinho mais pesado. Mas o motor, ó, vai enchendo. O Cobalt também tem esse volantão aqui bonito, né, cara? Um volantão aí que segue ali a GM. O Onix também tem ele. É um volante que me agrada, tá? Me agrada. Só não me agrada muito quando colocam esse volantinho aqui em Volkswagen, em Fiat, em Peugeot. Aí fica meio esquisito. Mas GM mesmo, eu acho esse volantinho aqui maneiro. Tem controle aqui também, tá? Pra aumentar volume, baixar o volume. Então tem um multifuncional aqui no volante, que é pra atender chamada. Isso aqui é muito bom. Até pra aumentar a música, cara. Pô, você é muita praticidade, né? Você pega, aumenta por aqui, abaixa por aqui. É uma coisa que eu gosto, tá bom? Vou tentar, galera, ver o odômetro desse carro aqui. Ele tá com cento e... Deixa eu ver aqui pra vocês. Cara, não, não tem aqui. Eu não tô conseguindo ver aqui, galera. Mas essa unidade que tá com cento e poucos rodados, cara. Cento e poucos rodados já. Vamos lá, ó. É, cara. É um carro que vai ganhando velocidade e ele é bem estável. Você pouco sente a pista, cara. Ele é bem estável. Vamos lá, primeirinha. Cara, ele canta muito o pneu. Segunda. Freio. Ah, moleque. Esse é o Cobot. O que vocês acharam, galera? O Cobot é um carro maneirinho, cara. É um carro que tem um espaço interno muito show. Que é o que pra família ele atende bem. O motor não passa vergonha, tá? Muita gente vai falar um pontuíno, mas ele tem poucos cavalos. Mas ele não passa vergonha. É um motorzinho honesto também, tá? A mal intenção também aí todo mundo já conhece, né? Tem uma multimídia bacana, o ar-condicionado. Vamos fazer o teste do ar-condicionado agora? Vamos lá. Vamos botar na velocidade 4. Vamos lá. Ó, a velocidade 4 dele já é baixa. O ruído é baixo, tá? Sopra bastante vento, mas o ruído é baixo. Gostei disso já, tá? Vamos botar na velocidade 3 agora. Vamos lá. 3. Show de bola. Perceberam o ruído? Velocidade 2 agora. Vamos lá. Velocidade 2. Velocidade 1 agora. Cara, 1 tu não escuta nada. Na 2, na verdade, tu não escuta nada. Na 2 tu não escuta nada. Pro Life, o 0 a 100 dele. O 0 a 100 dele faz em quanto tempo? Quanto tempo aí o Cobalt faz do 0 a 100? É, faz em 11 segundos mais ou menos, cara. É 11 segundos aí que ele faz o 0 a 100. Que é um tempo bom, cara. É um tempo bom. Pra um carro desse peso aqui. E quilômetros por litro, Pro Life, na cidade. Em torno de 9 quilômetros por litro, tá? Esse motor consegue fazer. Sobre o câmbio dele, eu achei um câmbio muito bom, cara. Foi o melhor câmbio de carro da GM que eu já andei. Eu já andei em Meriva, já andei em Astra, já andei em Vectra. E já andei... Não, em Vectra não posso falar porque foi automático. E já andei em Celta também. O câmbio do Cobalt foi o melhor câmbio da GM que eu já andei. São engates precisos, pequenininho. Ele tem uma haste bem pequena, tá? O que eu gosto em carro com câmbio manual. Essa haste pequena, engates precisos. Muito maneiro, galera. E entra com facilidade, tá? Gostei, então. Foi o melhor câmbio que eu já andei em um GM. Sem dúvidas nenhuma, tá bom? Até hoje. Já andei em Meriva, Celta. E Vectra, eu não posso falar que andei, né? E Astra também eu já andei. Valeu? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse videozão aqui. Se gostou, não esqueça de amassar o like com tudo. Vejo você no próximo vídeo aqui no canal ProLife21. Até a próxima. Oi, é nóis!